Bem-vindo à turma da Sara Fofuxi Já se inscreve no canal e deixa o seu like E vamos nos divertir Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de Ploque Ploque, Ploque, Ploque Ploque, Ploque, Ploque Ploque, Ploque, Ploque É um tal de Ploque Ploque, Ploque, Ploque Ploque, Ploque, Ploque Ploque, Ploque, Ploque Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de Ploque Ploque, 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 Ploque É um tal de Ploque Ploque, 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 Ploque É um tal de toque, 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 toque. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não, não cai, não, não cai, não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não, não cai, não, não cai, não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do Sabão Cai, cai balão, cai, cai balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do Sabão Espero que vocês tenham gostado, deixe o like no canal E tchau, beijinho com vocês mesmo Amara que o balão não caia aqui em cima da gente Ai não, é só falar Ah babá